Eu que matei o Bruzo Lee Só com a R15 e bem de longe Eu que matei o Bruzo Lee Só com a R15 e bem de longe Eu que matei o Bruzo Lee Só com a R15 e bem de longe Eu que matei o Bruzo Lee Só com a R15 e bem de longe Eu que matei o Bruzo Lee 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 Só com a R15 e bem de longe Só com a R15 e bem de longe Eu que matei o Bruzo Lee Só com a R15 e bem de longe Eu que matei o Bruzo Lee 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 Eu que matei o Bruzo Lee